...doador de órgãos, milhares de vida já foram salvas no estado com as cirurgias de transplante. Mas muitas outras vidas poderiam ter sido salvas se as pessoas tivessem a cultura da doação de órgão. Depois de ficar um ano fazendo sessões de hemodiálise, o comerciário, o Antônio Pedro Mim, foi beneficiado por um transplante de rim, graças à boa vontade da irmã mais velha. O gesto de amor e solidariedade deu para o comerciário o desejo de viver. O que mudou para mim foi assim, eu voltei a trabalhar, eu tive a possibilidade de poder tomar um copo d'água, que é um hino da vida, né, que a água simboliza a vida. Então, beber água para mim foi a melhor coisa que pode ter acontecido, comer um prato de feijão com arroz. Há seis anos, a irmã da Amanda foi um dos que tinha insuficiência renal. Em 2004, recebeu um primo próprio pai. Depois de uma semana, o órgão parou de funcionar. Mas em outubro do ano passado, ela recebeu a notícia, tanto esperado. Eu recebi a noção de uma pessoa que infelizmente faleceu, mas que me deu vida, não só a mim, mas outras pessoas. E assim, é uma coisa assim, sobrenatural. A presidente da Associação...